Pessoal, é inacreditável. Eu estou aqui na Câmara dos Itazes, no plenário, vou usar a tribuna daqui a pouco na sessão de debates para falar sobre esse absurdo que querem votar logo mais, que é um projeto de lei da TV Globo para taxar quem usa a rede social. É inacreditável, enquanto nós estamos com a situação dramática no Rio Grande do Sul, com pessoas sem conseguir acessar a internet. Vocês viram a luta para trazer, por exemplo, as antenas Starlink e tantas outras formas que a gente está buscando para recuperar a conectividade das pessoas. Nós temos aqui um projeto que o governo Lula quer aprovar aqui, com o relator André Figueiredo, da base do governo, estabelecendo imposto para quem usa o Instagram, para quem usa o Face, o X, o YouTube. E dinheiro desse imposto vai para financiar ainda pautas da esquerda, do PT, na área da cultura. Querem quebrar as redes sociais, querem perseguir quem utiliza as redes sociais e ainda por cima vão prejudicar e muito, se não quebrar também as empresas de streaming no Brasil, que também se prevê nesse projeto, pagarão imposto. Convenientemente, a Globo foi retirada do projeto porque ele foi feito sob medida para que a TV Globo não pagasse esse imposto que querem criar aqui na Câmara hoje. Então é muito importante ao PL 8889 de 2017, é muito importante que você se mobilize e nesse momento peça para todos os deputados que você conhece, seja quem você votou ou quem não votou, peça para não votar a favor desse novo projeto de censura, novo projeto de fake news que agora tiraram da cartola para colocar na pauta da Câmara dos Deputados no dia de hoje. Tem vários líderes que já tinham dado acordo, espero que voltem atrás para que não seja apontado isso hoje. De novo, um tema que é absolutamente sensível hoje no Rio Grande do Sul, que é a conectividade, a falta de conexão na internet. Um outro tema super sensível que é a utilização das redes sociais para o povo que está salvando o povo, poder se comunicar, poder falar um com o outro, para poder inclusive salvar, as redes sociais foram importantíssimas para salvar a gente no telhado, foram importantíssimas para que a gente pudesse, por meio delas e continuar podendo distribuir donativos, achar, a gente nunca vi tanta solidariedade no Brasil como a gente está vendo hoje no Rio Grande do Sul, e é graças às redes sociais. E nesse momento, a TV Globo patrocina um projeto, ela e outras redes, mas principalmente a TV Globo, patrocina um projeto para quebrar as redes sociais, quebrar o streaming e botar um imposto na sua conta. Você que usa a rede social. Então, vamos nos mobilizar contra esse projeto, PL 8889 barra 2017, censura não, chega desse papo furado e parem de tentar impedir as pessoas de utilizar as redes sociais. Como não estão conseguindo nos calar, agora querem nos taxar mais uma ideia do governo Lula, do PT, junto com a TV Globo. Mobilize-se, não deixe essa vergonha passar, eu conto muito com você. Compartilhe esse vídeo, mande por WhatsApp, mande para os seus amigos, mande para todo mundo, dizendo não permita que os deputados aprovem o PL 8889 barra 2017, o PL da TV Globo, para perseguir quem usa a rede social e taxar ainda mais o cidadão brasileiro. Muito obrigado pessoal, mexam-se, mobilizem-se, esse é o pedido que eu faço para cada um.